Um homem de 30 anos foi preso após atear fogo na residência onde mora, no bairro Jardim São Joaquim, em Santa Bárbara do Oeste. O caso aconteceu no último domingo. De acordo com os policiais, o dono do imóvel é um idoso de 83 anos. Atualmente, o inquilino mora sozinho e é usuário de drogas. O mobiliário do quarto, sala e banheiro foram danificados, além do forro de PVC. Após denúncia, o inquilino foi encaminhado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por causar incêndio, colocando em risco a vida e danificando o patrimônio alheio. Ele permaneceu detido e aguarda a audiência de custódia. A perícia do Instituto de Criminalística de Americana foi acionada para verificar os danos causados no imóvel. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.